Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje é dia de mensagem da espiritualidade pra vocês. A gente tem a pilha 1 com o citrino, a pilha 2 com a pirita e a pilha 3 com a ametista chevron. Ou você pode escolher pela cara da carta também, ok? Então, partiu leitura. A gente começa aqui com a carta da Stone, que é da... Eu acho que fala sobre, de fato, a estrutura, a completude, a pedra. No sentido de quando você tá tão completo consigo mesmo, que consegue, de fato, se sentir bem tranquilo pra tomar cada decisão e construir sua jornada. Essa carta fala sobre construção, né? A pedra pode ser até, tipo, construção de um lar, mudança de um lar, de estrutura. Mas também fala sobre essa coisa meio que interna. Não sei porquê, mas veio isso, assim. Na minha cabeça, depois vocês veem se faz sentido. Mensagem da espiritualidade aqui pra galera da pilha 1. Mensagem da espiritualidade pra galera aqui da pilha 1. Uhum. Isso, Tchau. Gente, eu não sei se dá pra ouvir. Eu acho que não dá pra ouvir. Tem umas crianças gritando e tal. Mas, paciência. Tão brincando no parque. Espero que não dê pra ouvir muito, mas tá bom. E às vezes tem obra aqui também, né? Que também não tem um controle sobre. Galera aqui da pilha 1. O que a espiritualidade quer trazer pra eles hoje? Nó ou esporro. Vai tomar esporro. Já tô vendo aqui. É, tava meio... Vou deixar assim. Se eu precisar de completar, vou pegar outro baralho, tá? Não, eu vou sim. Tô pedindo esse daqui. Que eu já tava na cabeça com. Ok, vamos lá. O que que a espiritualidade quer falar aqui pra eu pedir 1 hoje? Caraca. É o... É o esporrinho aqui, gente. Nó. Tô bem. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Ou você teve uma perda monetária recentemente. Pra alguns de vocês. Não precisa ser todo mundo. Isso aqui é o Borondec, tá? Só vou deixar aqui. Ou você teve uma perda monetária. Ou você perdeu alguma coisa que você queria. Ou você perdeu um freela. Tipo assim, ia fazer um freelancer, ia ter um bico. Ia ter um trabalho pra fazer e acabou perdendo. Tem alguma coisa aqui de perda de grana, né? Porque aqui tá falando o seguinte. Fala assim, véi. Eu acho que você tem uma visão errada sobre o que é abundância. Então, é tipo um esporrinho, de fato, aqui da espiritualidade. Tá falando assim. Véi, a gente tá tentando te falar há muito tempo que, tipo, dinheiro não traz felicidade. Não é só o ditado. É a realidade desse universo. Você se tornar uma pessoa abundante, você pode ser, por exemplo, pobre e tudo cair nas suas mãos. Então, você ser aquela pessoa que, sei lá, mesmo sendo pobre, você vai ser o mais rico da sua rua. Você vai ser muito sortudo, vai, sei lá, tipo, ganhar na loteria, acontecer tal coisa, blá blá blá. Até, vamos supor que você não mude muito de patamar, no que a gente pode se dizer de financeiro. Mas a sua qualidade de vida é melhor que a dos outros. De uma pessoa abundante é assim. E tem várias coisas que eu me lembrando, tipo, não é um meme, mas é uma frase que o Jim Carrey falou. E, de vez em quando, eu posto algumas coisas espirituais, né, principalmente no meu Instagram lá, no Stories. E ele falou assim, olha, eu desejo que todo mundo conquiste aquilo que quer, 0505. Aquilo que ama. Aquilo, de fato, que você mais sonha, assim, sabe? Tipo assim, velho, o Jim Carrey trabalhou, ralou. Ele fala sobre a lei da manifestação em vários vídeos que ele fala. Ele fala que ele pegou, se auto-escreveu um cheque e colocou dentro da carteira. E falou que daqui a um ano ele ia ganhar aquele cheque e ele ganhou aquele cheque. Né, não sei se é um ano, não sei quando ele falou, mas ele, né, logo depois ele ganhou. Então, ele manifestou aquele dinheiro ali. E aí, depois ele fala assim, pra você perceber que isso não é a solução. Então, o Jim Carrey é a pessoa que quis tudo aquilo, ele desejou tudo aquilo que ele pôde, de fato. E, mas, porém, entretanto, contodavia, ele não, aquilo não garantiu a felicidade pra ele. Então, tá dizendo que ser abundante é uma outra coisa que você não tá percebendo. Ela não é atrelada muito à materialidade. Você tá focado em ganhar um dinheiro, blá, 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 focado assim, ah, quando eu tiver tal grana, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser foda. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser tal coisa. Se você perceber, de todos os caras espirituais, ou qualquer coisa que você entenda, que você vai ver vídeo, que a galera fala, eles falam, a galera que tem muita grana, muita, muita grana, entupido, sabe assim? A pessoa que tem essa, tipo, ganância, uma parada extra, sabe assim? Não é, ah, ter vida boa. É uma pessoa que tem grana pacas, sabe assim? Ah, quero construir um castelo, um império, talará. Porque pode ser que você tenha isso na sua cabeça. Isso aqui é uma parada muito grande. E eles falam, velho, não é isso. Não é isso, esse não é o segredo da vida. Muitos, muitos caras espirituais falam sobre isso. Não tá em você ganhar rios e jorrar dinheiro. Isso tem a ver com poder, né? É um falso poder. Isso tem a ver com ego, né? E quando você é espiritual, você entende que não tem nada a ver com isso. Você pode ser abundante e, sei lá, morar na fazenda, ter a sua plantinha, talará. A vida é sobre você viver a jornada, um passo a cada dia. E você entender que você pode ser feliz a partir das pequenas coisas. 0707, exatamente isso. Esse é o propósito da vida. E 7 é o número do propósito da vida, né? Que eu acabei de olhar. Então, eles estão falando o quê? Você tá se importando com coisa idiota. Dinheiro é uma coisa idiota. Ela não é tão importante assim. Será que não dá pra agradecer tudo que você tem ao seu redor? Será que você já não é uma pessoa abundante? O que que tá acontecendo? Às vezes você teve uma mini perda e tá jogando tudo pro alto, tá xingando o universo e blá blá blá. Eles estão falando assim, velho, isso não é nada. No dia que você acordar e descobrir que isso não é nada, é nada. É isso que eles estão falando. Pra uma pessoa ser abundante e estruturada, ela sabe que ela é abundante e estruturada. Tipo assim, ela não se preocupa com o dinheiro. O dinheiro vem pra ela, não importa quando, não importa como, ele vai chegar até o colo dela. Várias vezes eu postei também uma menina falando sobre isso. A menina pegou, saiu da casa dela. Ela não tinha um puto no bolso, nada. Nada, nada. E ela falou, cara, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E com fé, sei lá, no ano seguinte ela tava com mais de 10 mil dólares na conta e ela tava contando sobre isso. Gente, é raro? É. É fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso. Mas, por exemplo, se você manifestar, se você realmente quiser, se você mudar o seu padrão energético, você chega lá. E ela tava explicando no vídeo que ela assim, cara, eu falo toda hora, e tipo, ela nem é coach nem nato, tô contando a experiência. Eu falo toda hora que se você quiser ficar rico, você consegue. Você tem que mudar a sua visão de vida. Você precisa discernir. Aqui tá falando all the glitters, tá vendo? Todo aquele glitter. Essa carta fala que nem tudo, né? Nem tudo que é ouro brilha, né? Nem tudo que é ouro brilha. Nem tudo que parece é, né? Então, ele tá dizendo que não é porque tá brilhante, tarará, que é importante. Será que é isso que você quer pra vida? Sabe assim, você tá muito, muito, muito materialista. E se você perde qualquer tipo de dinheiro... Sabe aquela pessoa que eu botando na ponta do lápis? Bem pai do Cris aqui, né? Ai, tem 15 empregos, bota na ponta do lápis. Isso, miséria gera miséria. Porque você fica vibrando nesse negócio de tá apertado, de conta apertar. Não é assim, cara. Quem faz dinheiro, quem consegue manifestar dinheiro, de fato, você sabe que vai ter. Você sabe que você vai ser amparada, né? Você sabe que você vai ser amparada. Você sabe que você não vai nunca passar pinto porque não tem como. Já, já você vai, entendeu? Você se sente abundante. É isso, é uma questão de dentro pra fora. Você, a sua realidade é um reflexo daquilo que você é. Então, eu tô falando pra você pensar como as coisas funcionam. Tá falando assim, olha, repensa a sua estrutura. Repensa a sua estrutura. Você ainda não entendeu, você não entendeu ainda o que é importante na vida. É isso que você não tá ligado. Tá falando assim, quanto mais você entende como as coisas funcionam, que o seu externo é um reflexo do seu interior, você não vai ganhar tanto dinheiro que você quer. Você não vai ser tão abundante. E nem feliz. Porque é o que o Linker falou. Eu consegui tudo o que eu queria, né? Desejo que você consiga tudo o que eu queria. Pra você ver que não é essa a resposta. Não é essa a resposta. É basicamente os poucos que você tá levando aqui. 10 e 10. A resposta é a jornada. E você tem coisas que o destino tá marcando pra você e você tá atrasando. Entende? Com ser edipte aqui, né? Você tá tão presa no 3D, tão presa no 3D, que você, de fato, não ouve pra onde o destino quer te levar. E às vezes é pra uma outra coisa. Eles tão pedindo pra você descobrir, né? Tem descoberta aqui. Pra você se jogar pro novo. Pra você se adaptar. E você não é adaptável. Você tá presa numa convenção. Naquilo que as outras pessoas querem de você. Naquilo que você... Olha só. Principalmente se for homem aqui. Gente, pouco, né? Principalmente se for homem. Ah, me vê bem assim. Papai me ensinou assim. Mamãe me ensinou assim. Se eu ouvi... Ah, não. O homem tem que ganhar dinheiro. Porque se ele não ganha dinheiro, ele não pega ninguém. Não pega mulher. Não vai casar. Não tem condição de dar uma boa vida pra ninguém. E não é assim. E não é assim. Você tá presa numa convenção societária. Tá? Da própria sociedade. Assim. E você tem que sair dessa. Você tem que ver o que é importante pra você na vida. 11 e 11. Nossa. Esse é seu destino aqui. O que é importante pra você na vida. Tá faltando assim. Você imaginar. Tá faltando você entender que é abundante. Você... Eu acho que tem carmas de vidas passadas. Talvez atrelada a grana. Pra quem não é divino feminino. Masculino. Beleza. É... Vocês entenderam, né? Pode ser a mesma coisa aqui. Mas tô falando aqui. Principalmente se você for um cara. Tá dizendo isso aqui pra você, tá? Tudo bem que masculino e feminino falam sobre energias. Mas tô falando diretamente pra caras. Mas funciona também pra mulheres. Então, tô dizendo isso. Pra você ter um discernimento do que é importante e o que não é. Tá falando pra você repensar. Porque pode ser que também você tenha chegado num patamar da hora que você queira. Exemplo. Você botou lá na lista. Ah, eu quero ter carteira assinada. Eu quero ganhar tantos mil. Tarará. Você chegou. Você tá ganhando isso. E aí você vê. Olha pra trás. E você diz assim. Caralho. Não era isso. Não é isso. Entende? A sua vida é viver o durante. Entendeu? Tipo assim. Sabe aqueles goals? Que é tipo tare... Não é goals. É coisa que você quer atingir. Seus objetivos. Objetivo que você quer atingir. Quando fizer tal coisa. Ah. Quando eu for milionária, eu vou ter isso. Quando eu for... Gente, o que você pode fazer agora? Entendeu? Pô. Você nem sabe se você vai ser. Você nem sabe se você vai conseguir. Então, tipo assim. Será que você não pode fazer lá? Quando eu for milionário, eu vou ter uma piscina em casa. Beleza. Você não precisa ter a maior piscina do mundo, mas pode. Enquanto isso, você fazer uma piscina de plástico. Você entendeu? Pra você curtir a vida. Porque senão você vai ficar igual me ver aqueles... Me ver boomers. Você vai ficar igual os boomers, que é o quê? A pessoa trabalha a vida inteira e não aproveita o trabalho. Ah, quando eu for muito rica, eu vou viajar. Aqui, ó. Descobro aqui, né? Quando eu for muito rico, vai viajar. Filha. Filho. Vai viajar. Viaja agora. Tipo assim. Despreme aí as finanças e vai. Esse medo de não ter, de faltar, né? É uma coisa cárnica. É uma coisa de vidas passadas que você veio resolver. Então, esse é basicamente os porrinhos que veio aqui. Tô falando que você tá achando que é uma coisa e é outra. O resultado na vida não está em ganhar grana. É... Tá em você viver. Em você viver os pequenos prazeres da vida. Basicamente isso. Então, tá na hora de mudar. E me parece que quanto mais você fica chorando pelo leite derramado e drama, ó. Tem drama aqui, ó. Quanto mais você fica com draminha. Ah, não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. Menos você consegue, tá? É uma questão de manifestação. Tem que aprender a manifestar grana. Que não tá fácil pra você, não. Porque você só pensa, ah, é na perda. Ah, eu tenho menos. Ah, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Então, repensar aqui, tá? Mas... E começar a imaginar. Começar a manifestar. Coisas maiores, melhores. Entender que você é abundante. Beleza, galera? Aqui caiu a carta do espelho. Eu vou pegar outros. Mas caiu a carta do espelho ao contrário, tá? Então, eu não sei se você tem que refletir em algumas situações. Ou você passou por um período complexo. Que é... Tipo assim, quando uma pessoa foi espelho de você, você foi espelho de outra pessoa. Pra vocês aprenderem coisas, sabe assim? Às vezes passou um período kármico complexo. Eu não sei. Caiu o espelho ao contrário. Vamos ver se esse período kármico tá no fim. Ou se vai começar agora de novo. Sempre onda, né? A vida em onda. Período kármico, sai do período kármico. Período kármico, relaxa. É isso. Sempre a cura, né? Sempre curando algo. Galera aqui da pilha 2, de fato. Vamos lá. O que a espiritualidade quer falar com a pilha 2? O que é a espiritualidade? Eu vou falar com a pilha 2. É. Você definitivamente é um warrior. Claro. Uhum. É basicamente com o apocalipse aqui. Nossa. Ficou até bonito, né? Gostei. Vamos lá. O que a espiritualidade quer falar com a pilha 2? O que a espiritualidade quer falar com a pilha 2? E aí Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Nossa, ainda bem que tá chovendo, gente. Meu Deus do céu, tá muito quente, vocês não tem a mínima noção. Tá. Cimentar muito, já arrumo as cortinas ali. Não podia parar, me ver, você pode parar até no Power. Tá. Tá bom, negociação, tá bom. Já tá, já entendi aqui, já entendi sua parada. O que que acontece? Aqui você passou um período kármico, alguns de vocês estão num período kármico, tá? Então, você vai ter que, de fato, olhar e entender pra ver o que que faz sentido. Alguma pessoa veio na sua vida ou situação e ela te espelhou aquilo que você, de fato, precisava arrumar ou corrigir de você, ou entender sobre você mesma ou você mesma, pra você crescer. Aqui você mudou completamente ou está nesse processo de mudança. Aí você vai ter que ver aonde, né, que parte do caminho que você tá. Mas alguns de vocês acabou, acabaram, né, esse processo e outros de vocês ainda estão nesse processo. É de ir lá no fundo do poço, lá no submundo. Essa carta aqui do apocalipse também é tipo a carta da torre, da storm. Olha logo embaixo, Thanatos, que é a morte. É isso. Olhou pra dentro pra refletir. Mas olhou muito pra dentro pra refletir. Aqui você fez um gigantesco trabalho de sombra, né, aquela carta ali é do reflexo, né, literalmente ali do espelho. Então, ela tá falando isso, assim, que basicamente do outro lado é uma nova vida que tem pra você, né. Quanto mais você, de fato, aqui, eu acho que entrou em contato, ou está entrando em contato com a sua própria alma, com aquilo que você quer. E entendendo aqui, com essas negociações, quais que são os seus limites, quais que não são os seus limites. Onde você quer chegar, qual que é o novo caminho que você quer percorrer. Muitos de vocês podem ter passado por uma ligação espiritual, uma conexão espiritual pela espiritualidade, né, higher power aqui, né. O poder maior ter trazido pra sua vida pra você enfrentar esses medos e olhar pra dentro. Todo mundo sabe que relações espirituais, elas falam sobre aprendizado. É sobre você entrar em contato com você, com a sua essência. É sobre aprender. Nem sempre sobre tanta troca, mas, às vezes, a lição que fica, né. E, talvez, a pessoa fosse uma alma gêmea sua, que te ajudou a processar isso. O que que acontece? Está dizendo aqui, se vocês se afastaram, se vocês separaram, se vocês não estão junto mais, ou nem quer ver mais essa pessoa. Mas, acho que muitos de vocês carregam o carinho, não conseguem odiar porque não é kármico, né. Se for kármico e coisas assim. Você está afastado dessa pessoa, só que você está buscando uma nova vida. A espiritualidade está falando que, tipo assim, é meio que a justiça vai ser feita. Você tem um novo caminho pra você, entende? Está falando assim, cara, se você quer uma alma gêmea, se não fosse... Porque, assim, a outra pessoa também tem o livre-aví. Todo mundo tem. Se você quer uma pessoa agora, quer uma alma gêmea agora, quer outra, entendeu? Eu estou preparada, estou preparado. E agora que eu quero viver tal coisa, está dizendo que pode manifestar, que me veio, que tipo, o universo vai te dar uma nova vida. Entende? Você parece que já fez, ou está no meio de executar esse processo de autocura, de limpeza e tal. Muitos de vocês já acabaram. E aí você está pronto pra uma nova vida. A espiritualidade está dizendo que sim, você está nessa pausa ainda. Ninguém acabou sem ponto final. Você está no fim, só que tem gente que está começando esse processo de cura. Então, foi muito doloroso, porque está querendo aqui uma força de guerreiro, né? The warrior ali. Está falando que você foi, ou está sendo um guerreiro nessa situação, pra poder modificar. Mas me veio que a única constante dessa vida, 21 e 21, é de fato a mudança. Então, você aprendeu seus limites, você aprendeu suas barreiras, você aprendeu a negociar, você aprendeu quem você é, você fez o trabalho de sombra ali, ou está começando a fazer isso. E isso tudo é a sua alma que pediu, né? Foi, tipo, às vezes um contrato kármico e tal, pra limpar coisas da vida passada. Ou até, de fato, dessa vida mesmo, você entrar em contato com aquilo que, quem você é, o que você quer ser. Se ainda está acabando o processo, ou muitos de vocês apenas começaram. E se você quiser manifestar, eles estão falando que sim. Segue pra uma nova vida, que uma alma gêmea vem aí e tal, pra você desfrutar mais. Talvez até relaxar mais, desgrudar um pouco, desvincular dessas coisas do passado, né? Time to go. Hora de ir, procurar, talvez uma outra alma gêmea, né? Ou hora de essa... Eu entendi que muitos aqui estão afastados dessa pessoa em específico. Me veio assim, pode ser que essa pessoa volte? Tipo, pode, né? Tem muitas energias aqui. Não caiu em específico disso, mas caiu pra você trabalhar, Ah, de fato, em procurar uma nova vida. Porque você é uma nova você, entende? Talvez essa pessoa aqui não tenha evoluído o suficiente. E aí não daria certo. Você não vai querer essa pessoa, né? Esse contato que você teve foi para um crescimento interno seu. Pra você entender seu verdadeiro poder e o quão foda você é. Porque você é top pra caramba. E você ou precisa começar a fazer essa reflexão. Entender o que você aprendeu ou não. Ou você que tá no final, se você quer, Ah, eu tô pronta, tal, já vi. Eu quero um relacionamento assim, assim, assado. A espiritualidade vai te dar. É como se estivesse te ouvindo. Né? Várias energias aqui. Tem vários casos. Aí você tem que saber se você já começou, já tá no final. Como que você sabe se você tá no final do processo de cura? As coisas ficam mais leves, tá? Você começa a chorar menos. Você começa a desesperar menos. Começa a ficar menos intenso. Você fica menos ansiosa todo dia. Você fala assim, nossa, agora tá leve. Parece que eu esqueci fulano de tal. Parece que tá mais de boa. Aí você já sabe que já tá... As coisas estão se resolvendo. Só que assim, você precisa também dar tempo ao tempo. Porque cada um tem um tempo de cura. Um processamento mesmo, até energético. Da situação que passou. Né? E às vezes não é fácil entender... Esse tempo de fato. Aonde eu tô na minha jornada de cura. Só você sabendo. Você pode pedir, claro, mensagem, né? Da espiritualidade. Ah, de zero a dez. Quanto que falta pra eu me curar dessa pessoa, ou específico, ou ficar mais leve? Aí eles vão te responder, né? Muitos de vocês estão no fim. Muitos de vocês começaram. Muitos de vocês pode ser que essa pessoa volte depois. Mas não falou específico. Muitos de vocês pode ser que... Entendeu? A justiça você vai ter. Aquele amor que você tá procurando vai ter de alguma forma. Pode ser com essa pessoa. Mas eu não sei se ela vai demorar. E no meio do caminho você ter outra pessoa. Realmente viver seu sonho. E tchau pra outra. Então, depende aqui. Beleza? Mas o importante é entender o mulherão ou o cara pica que você virou. É muito importante entender isso. Que você agora entrou em contato com a sua essência, de fato, tá? Pilha três. Starborn. Am a star! Starborn, né? E a carta aqui da ametista, né? A pedra da ametista. Fala sobre uma transmutação energética. Pra você, de fato, compreender quem é você. Como o mundo funciona. Qual que é o seu propósito de vida. O que você veio fazer na Terra. Fala sobre você entender que é uma... Cara, é uma estrela mesmo. Do cosmos, né? Do universo. Que você é importante pro mundo, sabe assim? Vamos tirar mais cartas pra dar uma olhada. O que vai cair de mensagem pra você aqui na pilha três. Aqui que é espiritualidade que eu vou lá com a pilha três. Transmutação mesmo, ametista. Literalmente. Ah, tá. Legal. A mensagem tá da hora. Tá. Ficou uma florzinha aqui, né? Vamos continuar. A mensagem aqui da espiritualidade para a pilha três. Uh-huh. Uh-huh. A mensagem aqui da espiritualidade para a pilha três. Uh-huh. Uh-huh. Mensagem da espiritualidade para a pilha três. Vai, vai, vai. Esse aqui. Yes. É isso mesmo. Já entendi, já. Uh-huh. Uh-huh. Já entendi, já. Ai. Não. Calma que eu vou ter que pegar tudo ali, gente. Voou tudo. Pera aí. Uh-huh. Eu vou pausar e já volto. Pronto. Tô aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma no chão. Que era isso aqui mesmo. Ah. Uh-huh. Beleza. Beleza. Vamos lá. O que que tá querendo dizer aqui pra você e tal? É o seguinte. Aqui, a espiritualidade tá dizendo assim. Você começou um processo de acordar. É um despertar espiritual. Mas acabou de começar. Você tá se tornando uma pessoa cada vez menos animal. Menos 3D. Menos focada no ego. Menos, ai. Fulano e não fez isso. Vou descontar. Sabe esse ego, ego, ego. Você tá deixando pra lá e tá entendendo que as coisas funcionam de maneira diferente. Que não é assim. Que não é as pessoas, ai, querem sempre revidar. Ou querem sempre o mal das outras. Que existem pessoas boas. Não. Você tá entendendo isso. Pra muitos de vocês, muito tempo você se sentiu sozinho, sozinho, né? Com o Orphan ali. Então, negligenciada, negligenciado, não de fato compreendendo aquilo que você merece, quem você é, a sua importância. E agora você sabe porque você tá começando uma conexão interior com você mesmo, tá? Transcedendo. Começou um despertar espiritual. Precisa trabalhar nisso ainda. Por quê? Porque pra você ainda é difícil, é um risco, né? Você ainda fica, poxa, eu vou ter que me livrar de tudo que eu sei. Às vezes sim, né? Not for you. Às vezes você tem que se livrar um pouco das coisas que não são tão saudáveis pra você. Você tem que entender o que não é pra você. E, de fato, se retirar dessas coisas que não importam mais. Me disse que a internet pode dificultar as coisas. Porque você vê que as pessoas estão felizes toda hora. Mas, tá dizendo que não é assim. E muitas pessoas sofrem. Muitas pessoas até tiram a própria vida. É muito difícil, né? Bullying, essas coisas. Então, assim... Entrar em contato com a espiritualidade. Entender que muita coisa é uma projeção. Não é uma verdade. Entrar... Ainda cuidar das suas emoções. Que não é fácil você levar trauma do passado. Você entender que não é sozinha nessa vida. Que você tem mentores. Que você se confiar na fé e na espiritualidade. Você, de fato, vai conseguir que pessoas melhores estejam no seu caminho. Né? Pessoas mais generosas estejam no seu caminho. E com essa carta do nascimento aqui, fala sobre essa criação desse contato. Você criar o seu novo eu. Aqui você vai, tipo uma borboleta, deixar a casca pra fora. Né? Tipo uma lagarta, assim. Você vai virar uma outra coisa. Quanto mais você se conecta com o seu poder divino. Com o seu eu divino. Seu eu superior. Mais você modifica. Mais... Menos dor você tem. Olha que engraçado. Né? Mais máscara pula. Cai. Né? Essa é uma das cartas que tinham caído no chão lá. Mas voaram, né? Mais máscara você tira. Menos dor você sente. Porque você vai estar sendo você mesmo. Né? Então aqui você começou um passo de mudança. De uma lagarta pra uma borboleta. De uma pessoa presa nos 3D. Pra uma pessoa que começa a ter fé. Que não entende. Que entende que não tá sozinha na vida. Que não é muito codependente. Né? Começa a se libertar dessas codependências. Começa a entender que tem pessoas. Sei lá. Às vezes não é só família. Você se sente um pouco seguro em amizades. Em namoro. Alguma coisa assim. É isso. Tá se sentindo cada vez menos sozinha. Sozinha. Né? Eu sei que é um risco pra você fazer isso. Porque você tem que sair da sua caixa. De ser liberado das suas crenças. Tem muita gente que é viciada no drama. Né? Você pode ser uma dessas pessoas. Ai não. Mas quem que é você? Se eu não for a coitadinha. Então era não. Você vai ser uma pessoa forte. Né? Você vai ser uma pessoa que as outras pessoas não te machucam mais. Tá? Então é mais ou menos isso. Você tá organizando. Tá clareando. Você começou um processo. Ah terminou? Não. Um processo que vai aí tempos. Vai aí anos pra você de fato ficar cada vez um pouco melhor. Às vezes. Não sei quantos anos você tem. Me vejo que alguns de vocês tem vinte e pouco. Lá na casa dos trinta, trinta e cinco. Vai ficar melhor? Talvez. Mas você já iniciou o processo. Você não tem como desaprender. Aqui você vai seguindo. Seguindo e seguindo e seguindo. E entendendo que tá cada vez menos sozinha e sozinha. Que existe sim alianças legais. Que a espiritualidade coloca a gente da hora no seu caminho. Que você não precisa sempre sofrer. Tá? É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.